Excelente notícia para os concurseiros policiais, isso mesmo galera, principalmente para a galera que gosta de polícia militar. Olha só, foi concedida uma autorização para a realização do concurso da Polícia Militar do Paraná. Concurso esse que no ano passado, em 2022, já houve uma solicitação, digamos ali um pouco maior, um quantitativo de vagas maior para 2022, mas não caminhou essa solicitação. Mas dessa vez, parece que vai e ou e aí com um quantitativo de vagas um pouco menor, não é muito menor, mas é um pouco menor. Vamos entender basicamente o que está acontecendo, vou trazer para vocês aqui, mas desde já vou pedir para que você lembre de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Lembrando que aqui na descrição do vídeo tem o link para você estudar aqui no Direção Concurso para a Polícia Militar do Paraná. Então está o link do curso aqui, curso completo aí na medida certa para você estudar, nem muito extenso, nem muito enxuto, na medida certa. E também temos o link da nossa consultoria para as carreiras policiais, a mentoria. Se você tiver interesse, tem o link aqui, mas daqui a pouco eu detalhe um pouquinho mais sobre isso, beleza? Vamos entender basicamente aí o que é que a gente está, em qual momento desse concurso da PM do Paraná, beleza? Vamos lá galera, então temos aqui uma notícia do blog do Direção, Então a comissão autoriza o novo edital, comissão da PM, comissão na verdade de política salarial, a CPS, ela autorizou e foi protocolada junto à Procuradoria Geral do Estado, a abertura de um novo concurso público para 360 vagas, pessoal. E aí seria dividido tanto para Bombeiro Militar, para carreira de soldado, de praça do Bombeiro Militar, quanto também, pessoal, para os praças da Polícia Militar. Então Bombeiro Militar e Polícia Militar. A divisão de vagas era em 230 para a PM e 130 para Bombeiro Militar. Então é isso aí que foi protocolado, o ofício foi enviado à diretoria da Casa Civil para análise. Havendo concordância ali do Poder Executivo, o governador autorizando, dando tudo certo, provavelmente o concurso vai caminhar desta vez, beleza? Vale lembrar que foi em agosto de 2022 que foi proposto um edital para 425 vagas. Agora a gente está vendo um edital para 360 vagas, então um quantitativo menor ali. Talvez aí tenha havido realmente um estudo mais apurado ali, verificada a questão orçamentária de maneira mais apurada. E aí, aparentemente, agora vai, tá? Lembrando que o último edital, ele veio ali com em torno de R$4.000 iniciais, R$4.100 mais ou menos, tá bom? E foi também uma ótima oportunidade para a galera que estava, às vezes, saindo do ensino médio, tendo em vista o conteúdo programático que ele foi disposto. Eu até peguei aqui o conteúdo programático para vocês, deixa eu abrir aqui do último edital, eu vou falar basicamente o que caiu. Olha só que curioso, pessoal. Vieram 15 questões de língua portuguesa, 12 de raciocínio lógico-matemática, 12 de geografia. Meu curso de formação, eu sou formado em geografia, história, 10 questões, informática, 7 questões, legislação do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, 4 questões, e redação, tivemos aí uma redação com um valor bem alto de pontuação, foram 40 pontos só na redação e, de forma geral, ali na prova, 60 pontos no objetivo, mais 40 da redação, totalizando 100 pontos. Então, assim, foi um conteúdo, digamos assim, meio que de nível médio, né, galera, para a prova, e o total de pontos foram 100 pontos por conta da redação com 40 pontos. Então, galera, um concurso aí bem interessante, né, um concurso bem interessante, principalmente para a galera ali que, às vezes, não tem o nível superior, não tem um tecnólogo, é uma boa oportunidade para você estar verificando aí, mantendo aí no seu radar de estudos para concurso, beleza? Desde já, pessoal, lembra de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, se você não lembrou ainda de deixar o seu like, é muito importante que você faça isso para o nosso vídeo atingir cada vez maiores proporções. E eu faço aqui, novamente, com o vídeo para você dar uma olhada aqui no link na descrição. Temos aí o nosso curso completo para a PM do Paraná e do Direção Concurso, e, claro, temos também aqui o link para a mentoria, se você tiver interesse em receber um planejamento adequado ali para a sua rotina, o quantitativo de horas exato que você tem que estudar, saber quando você tem que revisar, quantas questões fazer por dia, aplicar as técnicas de estudo que me levaram a ser aprovado na Polícia Civil do Distrito Federal, foi o seguinte, tem um link aqui, manda uma mensagem, fala seu nome, o cargo que você pretende, o concurso que você quer fazer, e a Larissa da nossa equipe aqui do Direção Concurso vai te explicar tudo como funcionam as mentorias para as carreiras policiais para a Polícia Militar do Paraná, beleza? Um grande abraço a todos vocês, lembre de deixar o seu like e se inscrever aí, hein? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo, vamos para cima da PM Paraná, pessoal!